Olá, estudantes! Um ótimo dia de estudos para vocês. Tudo bem? Está todo mundo bem? Professor Guilherme Cruvinel na área. É uma honra para mim estar com vocês aqui no Goiás Tech, seguindo a nossa vida, tá certo? Vou aqui com vocês agora falar um pouquinho de um novo vocabulário que eu trago para vocês, certo? Sobre os dias da semana, certo? E os meses do ano, tá? É um vocabulário bastante simples, muito tranquilo de ser trabalhado, tá certo? E vai dar um ótimo aprendizado aí para vocês, um aprendizado muito tranquilo para aquela sua provinha do final do ano, né? Que está chegando, inclusive. E é um assunto que vai pertinente aí para você, para a sua prova, além de interpretação de texto. Veja bem, antes disso, antes de nós pensarmos nos dias da semana por si só e nos meses do ano, a gente tem que lembrar de um detalhezinho chamado Ordinal Numbers, os números ordinais. Por quê? Quando nós trabalhamos com dias da semana, meses do ano, certo? E tudo mais, os números ordinais, eles vão surgir justamente para contribuir naquela construção de cabeçalhos formais, certo? Por exemplo, ah, o primeiro dia do mês, o terceiro dia do mês, o último dia do mês, tá certo? É onde entram os Ordinal Numbers. Só que tem umas regrinhas que a gente tem que pensar sobre esses Ordinal Numbers. Nesse nosso momento de, para início de conversa que nós temos, toda vez que nós iniciamos um tema novo aqui nas nossas aulas do programa Goiás Técnica de Língua Inglesa, né? Vou demonstrar aqui para você, então, justamente quais são essas regrinhas desses números ordinais. Olha só aqui na tela, veja bem. Quando a gente fala em números ordinais, a gente tem sempre que pensar o seguinte, deixa só eu acionar a minha canetinha aqui, né, teacher? Você está esquecendo sua canetinha? Aí. E aí o que acontece? Quando a gente fala em números ordinais, certo? A gente tem sempre que pensar da classe dos números de 1 até o número 4, certo? Por quê? Vamos pensar nos dias da semana, né, quantos dias da semana nós temos aí dentro de um mês, certo? De 30 a 31 dias. Então, veja bem. A diferença está justamente aqui, ó, quando a gente escreve o número em algarismo e o número por extenso. Veja bem o que eu estou querendo dizer. First, por que que ele é escrito assim? Livros, textos, certo? E tudo mais. É o caso do first, do second, do third. Desculpa, só um minutinho, por favor. No caso do third, certo? E no caso do fourth. E aí o que que acontece? Por que dadas a devida importância aí para esses quatro números? Porque eles são carro-chefe da família, que a gente chama, já que a gente está falando dos meses do ano, do dia 1 até o dia 31, certo? Que seja de 1 até 30 ou de 1 a 28 ou 29, que é o caso do mês de fevereiro. O que que é o segredinho aqui? Veja bem. Por que que ele é escrito assim? Se a gente pensar na nomenclatura por extensa. First, certo? No caso aqui, ó, do segundo, second. No caso do terceiro, third. No caso do quarto, seria fourth. Por que disso, professor? Por que então dessas letrinhas? Veja bem, ó, o segredinho onde está. Justamente na escrita por extenso. Veja, ó, a escrita por extenso nada mais é do que a adaptação de uma abreviação para esse número. O mesmo caso do português, quando é primeiro, segundo, primeira, segunda e tudo mais. O mesmo caso. Por isso que nós levamos isso daqui, ó, para o algarismo ordinal. Por isso que nós temos as letrinhas aqui, ó, né, na parte superior relacionada ao número para simbolizar esses dias da semana. No entanto, como dentro de um mês nós temos de 1 a 31, ou de 1 do dia 1 ao dia 30, ou que seja, excepcionalmente, do dia 1 ao dia 28 ou 29, que é o caso do mês de fevereiro, certo? A gente tem que pensar nas regrinhas. Veja bem, quando nós escrevemos da ordem dos números, certo? Ou seja, ordem dos números relacionada aos ordinal numbers. Veja bem, do número 1 ao número 4, a gente tem as regrinhas especiais. Agora, do número 5 em diante, certo? Do algarismo, que seria o algarismo que representa o 5 ou o quinto dia do mês. Veja bem, do 5, do dia 5 até o dia 20, nós obrigatoriamente utilizaremos a letrinha, a abreviação do TH. Por que que de 21 até 24 nós não seguimos esse padrão? Porque, olha só, ó, 21, 24, o que que nós temos? Os dias 21, 22, 23 e 24. Essa regrinha, já, olha só, o algarismo na qual termina, ó, seria o dia 20 mais 1, 20 mais 2, ou primeiro mais, né, e tudo mais. O dia 20 mais 3, ou dia 20 mais 4. O que que é isso? Dia 20, certo? O dia 20 por si só, nós escrevemos 20, ou seja, aqui, como seria o vigésimo primeiro dia do mês, então ficaria 20, e a gente volta na regrinha dos quatro primeiros algarismos, do primeiro, do segundo e do terceiro, portanto, 21st. No caso aqui, ó, desculpe, deixa eu passar a minha borracha aqui, veja bem. No caso que seria o 22, seria 20, second, depois, 20, 30 e 20 Ou seja, cada um desses, correspondendo ao vigésimo primeiro, vou até colocar aqui, ver se eu consigo colocar um pouquinho menor, vigésimo primeiro, vigésimo segundo, Vigésimo, opa, teacher, teacher, o que seria o vigésimo terceiro, e o que seria o vigésimo quarto, certo? E o que seria o vigésimo quarto. Então, olha só, do dia primeiro ao dia, do primeiro dia do mês ao quarto dia do mês, tem as regrinhas, ou seja, final, ó, algarismos 1, 2, 3 e 4, tem regrinha. Do dia 5 ao dia 20, mantemos o TH, certo? O padrão TH aí, em diante. Quando nós chegamos ao vigésimo primeiro dia, do vigésimo primeiro ao vigésimo quarto, novamente, nós seguimos o padrão do algarismo lá, do último algarismo, que seria o 1, o 2, o 3 e o 4. Portanto, eu uso ST, ND, RD e TH. Quando nós chegamos ao dia 25, do 25 em diante, até o 30, dia 30 do mês, eu mantenho a abreviação com o TH, certo? Que fique claro isso para você. Peraí, teacher, mas e o caso do dia 31? Adivinha, ó, 31, dia 31, ele termina em qual letra? Qual é o último algarismo dele? O último algarismo dele seria o algarismo 1, seria o primeiro algarismo, então, seria o trigésimo primeiro dia, certo? Então, trigésimo primeiro dia da semana, certo? Nós sempre vamos retomar, então, essa regrinha, isso é extremamente importante quando você estiver falando dos dias da semana, os dias da semana são analisados dessa maneira, certo? É o primeiro dia da semana, é o segundo dia da semana, é o terceiro dia da semana, o quarto dia da semana, tá certo? Lembre-se sempre dessa revisãozinha aqui, tá bom? Sobre Ordinal Numbers. Ficou na dúvida, turma? Basta ir, ó, utilize suas ferramentas de pesquisa, pesquisa imagens no Google, Ordinal Numbers, você vai achar muita coisa a respeito, várias tabelinhas aí, tá certo? Bom, trocando aqui, então, pra gente, veja bem, caminhando, então, com o nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar um pouquinho dos dias da semana agora, certo? Vocabulário mais simples que esse, turma, não existe, sete palavras. São sete palavras apenas que você tem que pensar, que você tem que lembrar. Só que essas sete palavras, quando a gente pega calendários, calendários aleatórios, norte-americanos, você vai ver que é muito comum você encontrar esses dias da semana com abreviações, certo? Também é uma abreviação muito simples de ser percebida. Eu vou voltar aqui na tela só pra gente ver, veja bem, quando a gente fala, então, desses dias da semana, olha só, então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Novamente a pronúncia, Monday, que seria a segunda-feira, Tuesday, que seria a terça-feira, Wednesday, que seria a quarta-feira, Thursday, que seria a quinta-feira, Friday, que seria a sexta-feira, Saturday, que seria o sábado, e Sunday, que seria o domingo, tá? Um detalhe extremamente importante é que os dias da semana são sempre escritos com letra maiúscula, turma, certo? Como você pode visualizar aqui na figura que eu vou mostrar já já pra você. Todos os dias da semana, assim como todos os doze meses do ano, são vocabulários específicos tratados pela cultura da língua inglesa, escritos obrigatoriamente com letra maiúscula. Ah, professor, mas a palavra tá lá no final da frase. Não interessa. Ah, professor, tá lá no meio do texto. Não interessa. Vocês sempre vão encontrá-los com letra maiúscula. Isso é regra, certo? Isso é imposto. Veja bem, agora sim, indo aqui pra tela pra eu te mostrar, então aqui, como eu disse pra você, dias da semana, days of the week, always start with capital letters, ou seja, dias da semana sempre começam com letra maiúscula, certo? Então, correto aqui, olha a versão correta aqui, olha a versão correta aqui, certo? Detalhe, Saturday e Sunday correspondem ao the weekend, que são os dias do final de semana. Agora veja bem a questão da abreviação. Olha que abreviação simples. Ah, professor, teacher, como é que eu abrevio essa questão dos dias da semana? Simples, as três primeiras letras, isolem as três primeiras letras. E detalhe, as três primeiras letras, certo? Começando pela primeira letra, sempre com letra maiúscula, sempre com capital letter, certo? Fique, esteja sempre ciente disso, tá? Como é demonstrado aqui, em todos os casos pra você, na nossa tela aqui, tá certo? Agora veja bem, é... Fica então essa regrinha pra você, tá certo? Note que os dias da semana, né, e os finais da semana não são os mesmos, certo? É aquilo que eu falei pra você, são os cinco dias, os cinco dias da semana estão aqui, certo? Os dois últimos sempre correspondem aos dias do final de semana. Muito simples, são palavras muito simples, são palavras que, basicamente, todos os textos você vai encontrá-las, tá certo? Assim como as palavras que correspondem aos doze meses do ano, de um ano, tá? E também tem abreviação seguindo o mesmo padrão, né? Vou aqui na tela novamente demonstrar nessa figurinha maravilhosa que eu achei pra nós, veja bem, pra ilustrar aqui, ó, detalhe, essas ilustrações são bastante sugestivas porque elas correspondem a algumas das festividades ou coisas bastante peculiares desses meses, por exemplo, todo mês de janeiro lá nos Estados Unidos sempre neva, a gente vai entender o porquê daqui a pouco quando nós entrarmos no vocabulário, certo? Das estações do ano, que é a última parte da nossa aula de hoje. No caso do February, corresponde ao Valentine's Day, a data comemorativa mais famosa desse mês é o Valentine's Day, que seria o dia dos namorados, Marte é o mês que começa a primavera pra eles, por isso das flores, April, Easter, que é a Páscoa, May aí, nós temos o Labor Day, certo? Normalmente tem uma certa folguinha aí no mês de maio. Junho tem muito, onde ocorre a maioria dos campeonatos de beisebol, que é o esporte mais famoso lá nos Estados Unidos. July, certo? Aí nós temos o 4 de julho, que é o dia da independência deles. August, aí começa o verão, detalhe, começa o verão deles em agosto, né? Eles têm três meses de férias, certo? A partir de June, July e August, eles voltam para as aulas em setembro, certo? Eles só têm férias uma vez por ano, só que são três meses. E aí o que acontece? Por isso que está sinalizado com os materiais escolares em setembro, que é o retorno às aulas. O ano escolar deles começa em setembro. Octóber, eu não preciso nem falar, né? A data comemorativa mais famosa, que é o Halloween. Novembro é quando começa o outono. E dezembro, é claro, evidentemente, o mês do Natal. Agora, como é que fica a abreviação desses meses, professor? O mesmo padrão, sempre as três primeiras letras, obrigatoriamente, escritas com letra maiúscula. É obrigatório, o único que não tem é o MEI, porque só tem três letras, certo? Olha só, todos eles você vai isolar as três primeiras letras, exclusivamente, as três primeiras letras, tá certo? Então, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, e end, December, né? Então, fica aí os meses do ano para nós. Muito comum, muito tranquilo. Acredito que mais para o final do ano a gente deva trocar uma ideia e umas aulinhas mais diferenciadas sobre alguns dos feriados mais famosos do calendário norte-americano e do calendário inglês também. É uma proposta boa de trabalho, nós podemos pensar em fazer isso mais para o final do ano, certo? Então, aí fica a dica, professores mediadores e os nossos alunos também, nossos queridos alunos também, certo? É um trabalhinho muito bacana você ter aí, né? Quais são as datas comemorativas do calendário norte-americano? A maioria das datas, muitas datas são comuns com as nossas, por exemplo, Natal, né? O Christmas, é o mesmo dia, 25 de dezembro, né? Seria December, 25. Só que outra, por exemplo, Independência dos Estados Unidos e Independência do Brasil não são comemoradas no mesmo dia, óbvio que não, certo? Fica a dica, então, aí para vocês. Bom, mudando aqui um pouquinho de assunto, então, um assunto, um dos que eu mais gosto de trabalhar dentro dos vocabulários e língua inglesa, que são as estações do ano. Dá para promover vários trabalhos, desenvolver várias atividades e são atividades, são palavras bastante interessantes, certo? Porque aqui dá para a gente pensar até lá na aula de Geografia do professor Alejandro da questão das datas, né? Do porquê que determinado mês sempre chove, sempre neva, se está aquele solzão de rachar, né? Nosso aqui, nosso estado de Goiás e tudo mais. Por causa das estações do ano. As estações do ano daqui são diferentes de lá. Por quê? Justamente por causa lá das linhas imaginárias do que tem no nosso globo terrestre. Já, já eu faço a demonstração para você aí, né? Lá na pouquinho da aula de Geografia do professor Alejandro. E aí o que acontece, turma? Quando a gente vai aqui para a tela, só para a gente analisar, veja bem. Então aí nós temos as quatro estações do ano. Winter, Spring, Fall e Summer. Detalhe, ó. Lá nos Estados Unidos no outono pronunciamos Fall. No Reino Unido, Antum. Certo? Então existe esta diferença aí. Então se você encontrar Antum ou o que seja Fall, eu costumo falar Fall. Certo? Igual está aqui, está só Antum. Certo? Mas eu vou frisar o Fall ali para nós porque é importante a gente ter esta diferenciação. Certo? Então fica a dica aí para vocês. E aí o que acontece? O que é interessante aqui são as palavras que são os vocabulários típicos que estão associados a cada estação do ano. Por exemplo, Winter, Cold Days, Dias frios, Snow, Neve, Rain, também chove, né? Chuva, né? Umbrella, Gloves, Scarf, Gloves, Luvas, Scarf seria cachecol, Skiing seria a prática do esporte do esqui e Hot Ring seria bebidas quentes. No Spring, na Spring, na Primavera, o que é que nós temos? Warm Days, dias quentes, dias aquecidos, flowers, flores, butterflies, borboletas, nests, ninhos, rainbows, que seria arco-íris, gardening, que seria jardinagem, allergies, que seriam alergias, porque também ataca na época da primavera por causa das flores, do pollen e tudo mais, e baby animals, animais, bebês. No Summer, Hot Days, dias quentes, beach, praia, vacation, férias, camping, acampamento, ice cream, sorvete, sunglasses, óculos de sol, sunscreen, protestor solar e swimming pool, seria o piscina. No caso do Fall ou Anthem, vai da sua preferência, eu tenho Cool Days, dias frescos, leaves fall, folhas caem, wind, vento, harvest, que seria mais ligado à questão da fazenda e tudo mais, rake, acorns, clouds, nuvens, pumpkins, abóboras e tudo mais relacionadas ao outono, enfim, por causa do Halloween. Agora, turma, onde eu quero chegar com isso? É o próximo slide que eu vou te mostrar, certo? A questão da aparência, do que que tem, certo? Em cada, como que giram essas estações do ano aí? De acordo com a variação do calendário norte-americano para o brasileiro. Novamente aqui, veja bem, enquanto aqui, certo? No verão, enquanto aqui, por exemplo, nós sempre começamos, o ano não começa, o ano brasileiro não começa com o verão. A data que inicia o verão é final do ano. A primeira data que nós temos, certo? No nosso caso aqui, no caso do Brasil, seria o quê? A spring. Minto para vocês. Spring seria lá, aqui, a data no brasileiro, seria o quê? Nós começamos sempre com o outono. Então aqui nós começamos com o outono. Vou até colocar aqui, BR, Brasil, outono. Evidentemente, qual que é o contrário de spring? Certo? Seria o outono, ou seja, o contrário de outono é a primavera. Enquanto, enquanto aqui, vai chegando o mês de junho, a gente está batendo o queixo com o nosso frio, eles estão derretendo com o summer deles. Por quê? Porque na sequência, eu já ia colocar em inglês aqui, ó, turma. Na sequência aqui, o que é que nós temos? Na sequência nós temos o in... Nossa, ficou horrível isso aqui. Teacher, teacher. Melhora essa letra, teacher. Alunos, me perdoem, é porque assim, como eu retomei agora, eu perdi um pouco da prática aqui com a escrita. Então, inverno, certo? Que é o contrário de verão. Bom, no caso aqui, o caso deles, quando nós passamos aí de um inverno, certo? Nosso inverno aqui até, em termos de temperatura, é um pouquinho diferente aí do deles. Veja bem, quando eles estão no anton, ou que seja, o fall, certo? Nós estamos o quê? Na primavera, certo? Então, se você ver o porquê disso, a gente vai pensar já já, tá? Então, aqui, para eles é outono, para nós é primavera. Bom, enquanto eles estão congelando lá, nós estamos derretendo aqui no Brasil, por causa do verão. Teacher, por que disso? Geografia básica, certo? Vou passar aqui para o próximo slide, vou continuar aqui na tela. Veja bem, eu vou voltar aqui já já, tá? Vou aproveitar esse slide aqui, por causa da tela branca, veja bem o que eu quero para a gente pensar. Vamos imaginar a situação de um globo terrestre, muito mal feito, mas é o que o seu teacher consegue. E aí é o seguinte, as linhas imaginárias, as três grandes, Equador, que é o que corta o globo ao meio, Trópico de Capricórnio, ou, perdão, Trópico de Câncer, e o Trópico de Capricórnio. Aí você tem os círculos polares bem aqui, bem aqui, mas eu não vou falar deles não, é só das três linhas imaginárias, das três principais. O que acontece, professor? Quanto mais próximo, que nós temos, deixa eu ver o que eu consigo de cores aqui, quanto mais próximo nós temos, da linha, do Equador, temperatura mais, ou quanto mais próximo, mais o que, ó, calor. quanto mais longe, deixa eu colocar aqui, ó, colocar de amarelo, quanto mais longe, não, amarelo ficou horrível, né, teacher? Pelo amor de Deus, se é uma tela branca, como é que o senhor coloca amarelo para mim? E aí é o seguinte, quanto mais longe, deixa eu ver, aqui, preto, quanto mais longe eu tenho, da linha do Equador, mais o que? mais frio. Então, pensa comigo, se nós estamos, por exemplo, se nós estamos aqui, ó, nós estamos o que? Mês de setembro, aliás, mês de novembro, nós ainda estamos na Spring, certo? Então, por exemplo, aí eu volto aqui na tela, no slide da página anterior, então, por exemplo, se nós estamos, então, atualmente na Spring, lá eles estão o que? Outono. Vamos para o Summer, em dezembro, eles vão começar o que lá? Aí, turma, veja bem, o porquê disso, como que a gente percebe isso? Fácil, na nossa realidade. Filmes de fim de ano. Por que que os filmes de fim de ano, esse cinema aí da sessão da tarde, tudo mais, esses, né, das TVs abertas aí, também dos canais fechados, por que que quando chega sempre o final do ano, a época de Natal, aqueles filmes natalinos, aquele filme bem clichê, por que que todos os filmes deles, eles estão com roupa de frio? Por que que sempre neva? Por causa do inverno. Eles estão vivenciando o inverno. Lá eles estão batendo o queixo. Aqui a gente está derretendo, nós estamos derretendo com o nosso calorão brasileiro, certo? Por quê? Porque aqui nós começamos o verão, e o nosso verão, ele é muito intenso, certo? Lembre-se sempre disso. A linha do Equador, detalhe, a linha do Equador, ela corta aqui, inclusive um pedaço da região norte do país. Então, tecnicamente, nós estamos muito mais próximos da linha do Equador, do que da linha do Trópico de Câncer, ou que seja o Trópico de Capricórnio. Brasil, inclusive, ele é um dos muitos países em que duas das linhas imaginárias do globo terrestre, ele é, corta o país ao meio, que é a questão do Equador, no norte, ele é o Pará e tudo mais, certo? Um pedacinho do Maranhão, e a questão no sul do Trópico de Capricórnio, certo? É uma das poucas regiões, das muitas regiões aí, que isso acontece, certo? Agora, regiões do mundo, mas em termos de países, isso é um dos poucos, um país de grande extensão territorial, que tem esse corte aí, ao meio desse caso, então, das linhas imaginárias do globo terrestre, tá certo? Alejandro aí, fica aí a minha saudação pela aula de Geografia e tudo mais, pelo aprendizado de Geografia Física, com relação ao clima e tudo mais, e o resto vocês conferem com o professor Alejandro nas aulas de Geografia Física, tá certo? Como nem tudo é diversão, está na hora da atividade. Então, a gente vai para aquele rápido intervalo, que não é comercial, que é um intervalo educativo, na sequência, a gente volta, então, com a resolução dos exercícios das páginas 29 a 31, tem leitura de texto, certo? Os exercícios do 1 ao 4, 10 minutinhos é mais do que suficiente, e daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Até já! De volta, então, com o seu programa Goiastec, em sua aula de inglês, seja muito bem-vindo novamente, aqui a esta edição do dia 10 do 11, dessa nossa aula de inglês aqui, do programa Goiastec, seja muito bem-vindo. Vamos voltar aqui, então, com resolução de exercício, veja bem, o primeiro, tem um texto, questões rápidas, certo? Questões objetivas bastante rápidas, eu vou aqui na tela, vou te demonstrar, e a gente pensa um pouquinho aí, a respeito, então, desse vocabulário que nós vimos hoje. Veja bem, em relação aos dias da semana em inglês, assinale a alternativa que melhor complementa o sentido da frase, I study English Tuesday. Eu estudo inglês terça-feira, vamos pensar, eu estudo inglês na terça-feira, eu estudo inglês em cada uma das terças-feiras, eu estudo inglês em todas as outras terças-feiras, na próxima terça-feira ou dentro da terça-feira. Turma, nesse caso aqui, já estamos adentrando a um dos nossos próximos assuntos, que contribui muito aqui para o nosso assunto, uma parte um pouco mais gramatical, que é a questão das preposições, certo? Nesse caso aqui, preposição de tempo, veja bem, para nós aqui, a alternativa que melhor complementa essa frase, certo? Seria a... Deixa eu mudar só a corzinha da minha caneta aqui, por favor, já que é gabarito, vamos marcar aqui então, com a cor de gabarito, seria every other Tuesday, tá certo? Complete a frase, they will take... Ele... Vamos lá, então, eles ou elas pegarão, tomarão, tomarão o lugar, certo? Veja bem, nas terças-feiras à tarde, é... terças-feiras à tarde, nas... né, dentro das terças-feiras à tarde, na tarde de terças-feiras, das terças-feiras, desculpa, é... nas terças-feiras, nas tardes de terça-feira, também nas tardes de terça-feira, duas vezes, eu vou explicar o porquê agora, ou no domingo à tarde. Turma, o que é que eu quero dizer aqui com isso? Não se pode, já assim, complementando aqui, ó, eu estou usando duas preposições ao mesmo tempo, isso, duas preposições de tempo ao mesmo tempo, isso não pode, isso não pode, então, a gente já exclui essas duas primeiras, certo? On the Thursday evenings, nesse caso aqui, ó, por que não desse artigo da, que é um artigo definido? Terças-feiras, terça-feira, só existe um dia da semana que corresponde à terça-feira, não preciso especificá-lo, então, tornando a letra B errada, também, certo? Sobrou domingo e terça-feira, aqui vai muito por uma questão pessoal, agora, no entanto, como nós estamos falando de dias da semana, supostamente dias corridos, eu marcaria letra A, mas aqui também caberia resposta, certo? Para Sunday evenings, nas tardes de domingo, também valeria essa resposta, é uma questão aqui que ela vale como duas respostas, no entanto, a melhor resposta aqui, que com certeza seria a letra A, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Bom, quanto aos dias da semana, em inglês, assinale a alternativa correta, a palavra Sunday, em Sunday morning, Sunday morning, rain, is falling, faz ver, às vezes, de um adjetivo. São oito os dias da semana, em inglês, o uso de on, para os dias da semana, abarca o passado simples, e o futuro simples? Todas as opções estão corretas, ou nenhuma das opções, nenhuma opção está correta. Já vou descartar claramente, letra D e letra E. Essas duas a gente já descarta. Vamos pensar o seguinte, a palavra Sunday, em Sunday morning, rain, is falling, faz às vezes, de um adjetivo. O que eu estou querendo dizer? Lembre-se, as frases, eu tenho a construção, sujeito, verbo, complemento. Agora, dentro do complemento, vou até mudar aqui a cor, dentro do complemento, eu sempre vou ter o adjetivo, mais o substantivo. Nesse caso aqui, nesse caso aqui, seria as chuvas da manhã de domingo. Nesse caso aqui, esse Sunday morning, ele corresponde ao sujeito da frase. Certo? Não, aliás, Sunday morning rain, ou seja, seria as chuvas das tardes de domingo. Não caberia como resposta correta. Tá? que ele é um sujeito da frase, ele já deixa, não tem como um adjetivo ser a primeira palavra da frase. Precisaria de um artigo e tudo mais, ou uma preposição. Não tem como. Certo? São oito os dias da semana em inglês. São oito, turma? Porque eu acabei de falar que são sete. Certo? Agora, o uso de um para os dias da semana abarca o passado simples e o futuro simples. Turma, todas as vezes que você encontrar uma frase sobre dia da semana que tenha on ou in, certo? Aliás, minto, on ou at, mas principalmente o caso do on, ele vai abarcar, sim, frases de um tempo no passado e frases de um tempo no futuro. Por quê? Porque faz referência direta aos dias da semana. Gabarito, letra, C. Agora veja bem. Complete a frase It was my birthday com a opção adequada. Ou seja, era dia do meu aniversário. Certo? E aí? Ou melhor, foi o dia do meu aniversário. Aqui nós temos uma situação de passado. Aqui nós tivemos uma situação de futuro. Nessa aqui era futuro, isso aqui é passado. Isso aqui é o passado, inclusive, certo? Do verb to be. E aí o que que acontece? Não tem como ser, certo? Por quê? Não tem como ser a letra A, porque eu preciso de um adverbio de tempo para complementar essa ideia aqui. Não tem como ser nem a letra D, porque ela é de presente nesta sexta-feira, e nem a letra E. Letra A, D e E, todas correspondem a um tempo do presente. Nesse caso, não tem como, será a opção correta. Por quê? Porque eu já tenho uma frase de passado. Agora, last Friday, ou on last Friday, nesse caso aqui, o uso da preposição, não é necessário. Por quê? Porque eu já estou falando na última sexta-feira. Não tem mais de uma última sexta-feira, só tem uma. sem precisar fazer especificações, quase que não sai, né, turma? Fica o gabarito, então, aí a sequência da letra D para você. Tá certo? Turma, você viu que não teve dificuldade. É um gabarito muito simples, certo? São poucas as palavras que a gente tem que aprender aqui, e são palavras que estão abarcadas no nosso cotidiano. Tá certo? Turma, eu espero que não tenha havido nenhuma dúvida, tá bom? Qualquer coisa, em horário comercial, nós estamos aí para te atendê-lo, certo? Às quintas-feiras. Muito obrigado pela sua companhia, nesta quinta-feira. Outras informações, então, aí, né, mais informações educativas para você de inglês, na próxima quinta-feira, aqui no Goiastec. Agradeço a sua companhia, e até a próxima. I'll see you later, guys. I'll see you later.